O meu gabinete está tocando mesmo, toda a cerimônia, a montagem cerimonial, o convite das autoridades de Fora do Bombio, os deputados argentinos, a pessoa do Zabateiro, do presidente Zabateiro, que também está aí, já chegou. Enfim, vai ser uma festa bacana e por isso eu estou convido agora, eu vou sair daqui com o setor de rádio, dar uma entrevista ao Paulo Henrique Amorim sobre as nossas demandas, sobre o mandato. Fico feliz desde o início, desde a primeira semana que eu assumi aqui o meu mandato, eu tive uma conversa com o Tony e falei para ele da importância de articular o meu mandato com o movimento social, isso é fundamental. Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade que é ímpar na história, que a gente tem de fato colocado no Congresso Nacional, quer dizer, direto e indiretamente, porque não vamos nem entrar nesse mérito agora do direto e indiretamente. colocamos um representante no Congresso Nacional e nós temos que aproveitar essa representação lá para tocar as nossas demandas. Quero dizer que o meu mandato, o gabinete, estão em formas abertas para vocês, não só através da representação do Tony como presidente da BXMT, mas cada um de vocês que ordena ou preside as instituições nos seus estados, querendo marcar uma audiência, é só ligar para o gabinete, é só dobrar, eu vou receber braços abertos. Saibam que nós somos parceiros mesmo nessa conquista com a cidadania plena, que é uma coisa tão difícil. Não é fácil, confesso para vocês, que não está sendo fácil, não está sendo mais de vozes, porque agora eu virei um para-raio de toda a demanda de ódio e agressão nas redes sociais e fora dela. Não é fácil concentrar tudo isso e ter que ler essas coisas e ter que receber as ameaças, e ao mesmo tempo tocar o mandato como se elas não estivessem aí, como se elas não estivessem acontecendo. Não é fácil, mas eu fico feliz que eu tenho do meu lado vocês, do movimento, eu tenho do meu lado também a grande comunidade LGBT, porque a gente precisa nesse momento fazer uma distinção entre as duas coisas, existe o movimento, e existe a grande comunidade que existe na sua dispersão, como coletivo de espécie, que é um desafio para nós, para mim, para todos nós aqui, articularmos essa grande comunidade na política, porque ela está alienada, alheia à política, e eu vou ser desrespeito a ela. Tenho do meu lado também outras instituições, por exemplo, setores do feminismo no Brasil, da própria igreja cristã, quer dizer, da própria cristianismo, as igrejas inclusivas, as católicas pelo direito de decidir, a diversidade católica, ou seja, nós temos um conjunto de ameaças, e nós precisamos agora nos articular numa grande frente, não só frente parlamentar como essa, mas uma grande frente de cidadãos, uma frente super partidária, pluripartidária, para tocar os interesses da comunidade LGBT.